Música Eleição na comissão parlamentar de inquérito da automedicação. O presidente eleito foi o deputado Ramalho da construção do PSDB. Deputado, o que a gente pode esperar aí para os próximos meses? Vamos discutir, vai ser a CPI, a função é essa, né? É investigar e depois elaborarmos um relatório, vai ser indicado ainda o relator. Para que a gente possa realmente tomar as medidas necessárias. Todo mundo sabe que automedicação é uma coisa que traz, infelizmente, um distorço na saúde das pessoas. Muitas pessoas, às vezes, auto-semedicam e pensam que estão resolvendo um problema e estão criando uma outra. E a área da medicina, que é ciência, ela é orientada para isso. O medicamento tem que ser orientado pelo médico, pelo técnico. Eu acho que isso vai ser uma das coisas mais importantes. Principalmente porque quando você vai comprar com a consulta, você vai em uma farmácia habilitada. Quando você vai auto-semedicar, você vai se medicar com remédio do Paraguai, que você compra na esquina, que você compra na 25. Então, eu acho que é realmente uma CPI muito importante. Porque, afinal de contas, está se mexendo com a saúde do cidadão, principalmente no momento que nós vivemos uma grande dificuldade na saúde. Se nós ainda aumentarmos mais os problemas de saúde, por conta de medicamentos, quer dizer, que as pessoas auto-ingerem, ou até compram em qualquer esquina, e por falta de informações, que muitas pessoas compram, por falta de informações. Ou porque é mais barato, ou porque a vizinha disse que aqui ele já resolveu o problema dela, ou porque é bom. Você sabe que isso é uma coisa costumeira que acontece e as pessoas, infelizmente, em vez de ir no médico, nós precisamos aumentar o número de atendimento nos postos de saúde, nos hospitais, para que o cidadão e as pessoas realmente consultem um profissional para ela se medicar legalmente. Eu acho que é isso que deve transcorrer em toda a CPI, em todas as discussões. O presidente só vai ali equilibrar, como se diz, colocar, não vai optar, o presidente não opta, não faz nenhuma opção, mas o presidente só vai equilibrar os debates e avaliar os debates, esperando aí que o relator possa fazer um ótimo relatório e que essa CPI tenha um bom proveito. Então, é isso que nós esperamos e é isso que nós, com certeza, vamos contar com todos os pares dos deputados que vão fazer parte dessa CPI ou já estão fazendo parte da CPI. Obrigada pelas suas informações, deputado, e bom trabalho aí pela frente. Eu sou quem agradeço pela sua gentileza e simpatia da gente estar aqui esclarecendo a sociedade qual é a finalidade de uma CPI e, principalmente, essa que é a CPI da automedicações, que é uma preocupação, eu acho, de todos os brasileiros, mas principalmente dos médicos. Obrigada mais uma vez, bom trabalho, deputado. Só lembrando que, ainda nesta reunião, o presidente pediu a prorrogação dos trabalhos da CPI por mais 45 dias e o vice-presidente eleito foi o deputado Celso Gílio, do PSDB. Silvia Garcia, para a TV Assembleia SP.